Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos tem franguinho na panela E o Goiás venceu novamente o Goiânia, agora com o time alternativo Confirmou a primeira colocação do campeonato goiano e decide a semifinal dentro de casa Goiás que enfrenta aí o time que desclassificou o rival e enfrenta o Anápolis na semifinal E para mais informações logo depois da vinheta E o Goiás venceu mais uma vez, venceu mais uma vez o Goiânia Com time alternativo, né? Golgi, Apodi, sempre ele e Nicolas garantiram aí a vitória do Goiás sobre o Goiânia E a primeira colocação no... E garantiram a primeira colocação geral do Goiás no campeonato goiano de 2023 Mas aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives Lembrando pra você que toda segunda-feira tem Live Verdão E hoje aqui no canal Santorinha Esmeraldina tem Live Verdão especial Do Dia Internacional da Mulher Com um programa comandado somente por mulheres Não perca hoje as 20 horas aqui no canal Santorinha Esmeraldina Porque o canal Santorinha Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino Então, Goiás que venceu, venceu mais uma vez Segue aí, líder do campeonato Jogo tranquilo, jogo totalmente de controle do Goiás, né? O Goiânia não se expôs, não quis abrir o jogo como fez O primeiro jogo teve uma atuação mais moderada Então o Goiás aí controlou o jogo Teve diversas oportunidades O Goiás perdeu bastante oportunidade de aplicar novamente uma nova goleada Mas o placar de 2x0 satisfez as pretensões do Goiás Que era terminar em primeiro lugar geral do campeonato Goiânia 2023 Então, preparei aqui um material pra gente falar um pouco sobre Goiás 2, Goiânia 0 Então aqui pra falar de Goiás 2, Goiânia 0 Os gols marcados por Apodi O jogo aconteceu no estádio Aile Pinheiro às 16 horas, né? Num sol de rachar, um sol pra cada um em Goiânia ontem No estádio Aile Pinheiro Então, Goiás que foi pra jogo aí com Tadeu, Cid Maria do Nanupa de Zaga Hugo e Apodi nas laterais William, Oliveira, Johnny Lucas e Kauan formando o meio de campo O trio de ataque com Alisson, Gabriel Novaes e Palacios Se você acompanha aqui o canal do Sintonia Esmeraldina lá no vídeo pré-jogo Eu gabaritei, é a mesma escalação que eu coloquei E não é informação privilegiada, tá? É pura percepção, como eu expliquei Dentro do que o Guto Ferreira vem escalando Do que ele vem fazendo o seu rodízio Então, eu montei esse time E a conexão bateu ali com o Guto Ferreira Tamo fechado, hein, Guto Ferreira? Tamo junto Os placares aí, a quarta de final ficou dessa maneira A última rodada aí Com o Vila Nova perdendo por 1x0 Eu não me canso, eu não me canso Né? Com a Nápoles que desclassificou o rival Desclassificou o Vila Nova dentro de casa, né? Em tons dramáticos Goiás que venceu o Goiânia por 2x0 O Crack que venceu a Paracidense por 1x0 Mas no placar agregado 3x1 para a Paracidense Então a Paracidense segue para a semifinal E no Antônio Ascioli 7, Atlético 7x1 no Iporá Pode investigar esse jogo aí porque O que o goleiro e o zagueiro estavam aprontando ontem Era de brincadeira Mas brincadeiras à parte aí Uma sapatada do Atlético sobre o Iporá A classificação após as quartas e final A classificação geral ficou da seguinte maneira Goiás com 32 pontos Atlético com 31 Crack e Vila Nova com 21 pontos A Paracidense com 20 A Nápoles com 19 Iporá e Goiânia com 14 pontos Destaquei aqui em cinza os times que foram eliminados Os times que não seguem para a fase semifinal Vamos notar aqui que por exemplo A Paracidense e o Anápolis Classificaram Ficaram com pontuação abaixo dos times que eles mesmos eliminaram Então aqui Essa classificação a partir da próxima Da semifinal é desconsiderada Permanece apenas os times A pontuação dos times que estão disputando a competição Então Goiás aí seguindo o líder Enfrenta aí o time com o quarto melhor desempenho Que dos classificados Que é o Anápolis A classificação das quartas e final Que é a pontuação somente dos dois jogos das quartas e final Goiás venceu os dois jogos O Atlético também A Nápoles empatou um e venceu o outro A Paracidense venceu um e perdeu o outro E classificou nos saldos de gols Então ficou assim a semifinal Anápolis e Goiás Goiás e Anápolis A Paracidense é Atlético Atlético e a Paracidense Primeiro jogo acontecendo em Anápolis No caso do Goiás Os próximos jogos do Goiás Essa semana Só jogos decisivos aí No mês de março Bom demais Aquele jogo mata-mata Muito bom Níveis com competitividade muito bom Então O Goiás enfrenta na quarta-feira Pela Copa Verde O Brasiliense Lá em Brasília No estádio Boca do Jacaré No domingo ou no sábado Fica aí a definição Ainda não está definida ainda A data exata e horário Então pega o primeiro jogo Da semifinal Acontece no próximo final de semana Contra o Anápolis Na quarta-feira que vem Goiás enfrenta o Águia de Marabá Pela Copa do Brasil E no outro domingo Ou no outro final de semana Melhor dizendo O último jogo da semifinal Lá na Serrinha Depois do jogo da semifinal Segue Goiás Tem um jogo dia 23 de março Contra o Brasiliense Aqui na Serrinha Jogo de volta Da Copa Verde Então vamos falar aqui De opinião sobre Goiás 2 Goiânia 0 Jogo meramente protocolar Jogo para confirmar Apenas a liderança do Goiás Goiás entrou com um time alternativo Embora que Um time bem forte Me arrisca dizer Que esse time Do Goiás de 2023 Que jogou ontem Contra o Goiânia É igual Ou melhor Ao time que disputou O Campeonato Goiânia Em 2022 Pelo Goiás É um time muito mais equilibrado O elenco do Goiás É muito mais equilibrado Que o elenco de 2022 Que disputou O Campeonato Goiânia Então o Goiás entrou Com três jogadores Que jogaram Contra o Asa de Arapiraca Na quarta-feira Entrou com o Tadeu Sidmar E Cauã Jogadores que jogaram Na quarta-feira E entrou aí Por exemplo O Apodi Que é titular Do Goiás hoje O Palácios Que briga por titularidade O Goiás entrou Com um time alternativo Entrou sim Mas jogadores Que já jogaram Pelo Goiás Jogadores que já foram Titular dentro Do Campeonato Goiano Ou da Copa Verde Então o Goiás Entrou com um time Bastante experiente Observação O Goiás Mantém o padrão De jogo Mesmo jogando Com um time alternativo Toque de bola Saída de três Sempre o volante Recompondo ali Fazendo a linha de três Na saída de bola Goiás sempre com amplitude Os zagueiros Dando amplitude Para os laterais O volante fica fixo ali Fazendo a última bola A segurança Dessa saída de bola Então o Goiás Chega muito bem O Goiás O Guto Ferreira Tem implementado O seu sistema de jogo Em qualquer equipe Que jogue Foi o décimo quinto jogo Do Goiás Na temporada E a décima quinta Escalação de frente Do Guto Ferreira Então o trabalho Do Guto Ferreira Até aqui É de nota Sete para oito Eu diria Goiás Goiás ainda Continua sendo O time Nota seis Seis e meio Agora Que o time Está evoluindo Bastante Evoluiu Bastante Jogo a jogo O time Que jogou O primeiro jogo Hoje Evoluiu Bastante Para o time Que joga Hoje De estar jogando No Goiás Então o Goiás Dominou o jogo O gol Do primeiro gol Foi um gol Bastante Bem trabalhado No Goiás Ali na fase ofensiva O Edu Encontra O Hugo Que toca Para o Alisson Alisson Toca de novo Para o Hugo O Hugo Que cruza Rasteiro Dentro da área O Gabriel Novaes Tenta a finalização Mas o Apodi Chega completando Para o gol Ali o Palacios Na cabeça da área Cruza para o Nicolas Que sobe mais Que a defesa E garante O segundo gol Do Goiás Garantindo A vitória Então O resumo Do jogo Foi esse O Goiás Teve total Controle da partida O Goiânia Se resguardou Bem mais Do que no primeiro jogo Respeitou bem mais O Goiás Não quis Pelo menos Não ter um placar Elástico Embora que era Uma missão Muito difícil Para o Goiânia Até empatar Porque o jogo Valia para o Goiânia Por exemplo Um ponto Colocaria o Goiânia Na CLD de 2024 Agora Observações Sobre o jogo Em si Sobre o que aconteceu Na Serrinha Ontem Ontem Tivemos a lamentável Lamentável Ocasião Da FGF Junto com a CBF Os árbitros Tivemos um minuto de silêncio Em respeito Em homenagem Ao queridíssimo Ao excelentíssimo Árbitro Braulio da Silva Machado Pelos acontecidos Do jogo Sergipe Um Botafogo Também um No meio da semana Pela Copa do Brasil Onde o presidente Do Sergipe Agride O Árbitro O Bandeirinha Comissão De arbitragem Não Sou totalmente contra A violência Mas eu entendo O Presidente do Sergipe Porque nós Torcedores do Goiás Nós Torcedores do Goiás Do futebol goiano em si Já fomos prejudicados Por esse senhor Que apita sim Para times maiores Apita sim Para a camisa O senhor Braulio da Silva Machado É um Excelente Árbitro Para errar Para times Com camisa maior Ele nunca Vai errar Para o menor Ele sempre Erra para o maior Prejudicou o Goiás Ano passado Dentro da arena Neoquímica Dentro da arena Neoquímica Para o Corinthians Em dois erros Grotescos 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 Goiás Que ano passado Foi prejudicado Um ano inteiro Pela arbitragem E dentro de um jogo Do Goiás Existe Esse tipo de homenagem Não é o Goiás É a FGF Em si Que soltou nota Para que acontecesse Essa homenagem Eu não acompanhei O jogo contra o Vila Nem contra a Paracidense O começo do jogo Em si Eu assisti só o final Ia do meio Para o final Do jogo da Paracidense O jogo do Atlético Assisti no começo E não vi Essa homenagem Mais um jogo do Goiás Para mim Torcedor Existe Claramente Claramente Uma Rixa Entre Goiás E a FGF E a FGF Vive cutucando o Goiás Sempre que pode Seja com o estádio Serra Dourada Seja com a arbitragem Porque ano passado A FGF Tampou os seus olhos Para o que acontecia Com o Goiás Em 2022 O Goiás Perdeu mais de 10 pontos Com erros De arbitragem Com erros Dez pontos Em uma Série A Dez pontos Em uma Série A Dez pontos Que colocaria o Goiás Numa briga Por pré-libertadores Um time limitado Como o Goiás 0 de 2022 Por erro de arbitragem Poderia estar Bem melhor colocado Isso afetaria A questão financeira A questão desportiva Que o Goiás Poderia disputar Uma competição internacional De um quilate Maior Uma competição Que a torcida Almeja bastante Então o que a FGF Fez ontem Dentro da Serrinha Foi uma vergonha Beira a galho ofice A galho ofice Homenagear O senhor Braulio da Silva Machado Não sou a favor Da violência Mas também Tenhamos limites Reconhecimento De um cenário Faltou senso Para a FGF Ontem No momento Da homenagem Ao senhor Braulio da Silva Machado Beleza? Mas é isso Goiás Enfrentam a Nápoles Na semifinal Goiás Melhor time Melhor campanha Da competição Até aqui Então Goiás Segue aí Decidindo em casa E com a vantagem De nós torcedores Recebermos um jogo decisivo Em casa Então é isso Torcedor Goiás venceu Venceu bem Com um time alternativo Mostrando aí A força do elenco Do Goiás Pelo menos Dentro Da competição Do campeonato goiano Agora É se preparar Voltar as atenções Para a Copa Verde E também Para a semifinal Possivelmente O Goiás Vai com esse mesmo time Para Brasília Poupando aí O seu time Com força máxima Para o enfrentamento Contra o Anápolis Lá no Jonas Duarte Primeiro jogo Contra o Anápolis Na semifinal Do campeonato goiano De 2023 Deixa aqui nos comentários O que você achou Do jogo de ontem De tudo que aconteceu No jogo Da classificação Do adversário Que você acha Do Anápolis Deixa aqui nos comentários Para nós Também as sugestões Você também Que acompanhou O Sintonia na Galera Com o Rodrigo Miranda Se curtiu Deixa o comentário Se não viu Vai lá ver Vem aqui nos vídeos Do Sintonia Smeraldina E confere o Sintonia Na Galera Ficou legal demais Lembrando pra você Que toda segunda-feira Tem um live Verdão aqui No Sintonia Smeraldina Curta Se inscreva Aqui no canal Ative o sininho Para as notificações Aqui no YouTube Aqui quem falou Que você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás